Mais uma novidade saindo pra vocês, meus amores. Fábrica especialista em t-shirt de luxo, a mais famosa que tem na região da 44, em Goiânia. Por quê? Olha só, as manguinhas são super diferentes e tem variedades, tá? Essa aqui é muito linda, vocês sabem que junho tá chegando e as festas juninas vão chegar com tudo e é sucesso em vendas. Aqui tem t-shirt a partir de 14 reais, porque é diretamente da fábrica. A proprietária também vai se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou a Silvia, uma das proprietárias aqui da loja da Anjoazê. E o legal é que ela também tá com o look da loja. Pode falar um pouco desse look, Silvia? Então, tá vestida na nossa t-shirt de luxo, no algodão, com golinha de ribana, bordados, detalhes nas mangas também, xadrez. A aplicação aqui também laça um detalhe, né, pra tá agregando mais valor na peça. E temos disponibilidade de tamanhos também aqui pra vocês. Essa é a melhor de tudo. E a Silvia está no P, gente, pra vocês verem o tanto que veste super bem, linda demais. E tem variedade de cores, opções de bordados. Ela envia pra todo o Brasil. Essa aqui, pode comprar. Chama nesse WhatsApp que tá passando no vídeo. Vai acabar rápido, né? Volta super rápido. Isso mesmo. Então, se você já tem interesse, já corra pra tá montando o seu pedido aqui com a gente. Agora, entre aqui e vem conhecer um pouco mais da loja. É muito grande. Tudo isso aqui tá separado pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui, ó, mais opções, porque Júnior tá vindo com tudo. Olha, opção de bordado, tá? Um mais perfeito do que o outro. E tudo ela coloca combinando com as cores da camisa, tá? Da t-shirt. Outra opção que nós temos. Como que faz pro cliente escolher aqui o xadrez? Tem como? Tem sim. Os modelos ficam disponíveis, né? No nosso site. Ele pode tá entrando, tá escolhendo a cor, né? E o tamanho desejado aí. Ah, legal. Tá fácil, né? Porque tá difícil, gente. Olha só. Bem fácil montar o pedido. Tem muita opção de cor e muita opção de bordada também. Ah, essa preta tá linda, gente. E qual o preço dessa? Essa aqui sai R$28,00 no atacado. Olha, então qualquer uma dessa aqui, R$28,00 no atacado, gente. Lembrando que é sucesso no mês de junho, né? Então aproveitem pra comprar. Então, corre pra aproveitar. E agora, pode mostrar essas logo? Vamos mostrar essa aqui. Essa daqui, ela já é naves com lycra, com detalhes em tule, nas mangas, né? E a gente vai variando, né? As cores, os desenhos das aplicações também. As mangas também, a gente tem diversidade também de modelos de mangas, né? Pra não ficar todas iguais. Variedade em cores, disponibilidade também em tamanhos. Do M ao GG, essa daqui, essa aqui é a nossa t-shirt da nossa linha premium, né? Na viscolaicra também, aí. E o legal é que essas vendem muito, né? Vende, sai bastante, né? Elas vendem demais. É um tule, né? Um tule bem macio, então ele não fica pinicando no corpo. E a viscolaicra também, 94% viscose e 4% aí de elastano. E outro detalhe, não é colado, tá? É costurado mesmo, né? Sim. Então pode colocar na máquina, tranquilamente, lavar, que não vai sair. Detalhe, hein? A aplicação aqui, ó, de pérolas, de estrais também. O detalhe do lacinho, tá, gente? Tudo costurado aí pra vocês. E fora, essas estão de quanto, essas? Essas, aí, R$22,00 no atacado. R$22,00. E aí, nós temos essas aqui, ó, que são de R$14,00. Mas olha só, R$14,00 e elas são diferentes, tá? Tem cropped, tem as blusas também. A blusa vai mudar o preço? As blusas saem R$17,00 e os cropped de R$14,00. Olha, cropped de R$14,00, mas a manguinha é diferenciada, né? É, detalhe de coxa, a laser. E lembrando que o nosso cropped é tamanho único, porém, as blusas vai do P ao GG e variedades também em cores. O detalhe do corte ao laser, gente, com estrais também, tá? E aqui você pode escolher a cor que você quiser. Agora, de R$17,00. O mesmo modelo, só aqui, ó, a texante maior, que é a blusa mesmo. Tem tamanhos a blusa? Do P ao GG. Do P ao GG. E aqui a modelagem dela é padrão. Assim também trabalhamos com detalhes em pérolas também. Uma texante mais diferente também. Olha, essa aqui mais clara um pouco, linda. E as pérolas estão combinando, né? É. Olha, tudo combinando, gente. E aí nós temos essas aqui que já são bordadas, né? Na manga. Bordados na manga, né? Que tá super tendência aí. Ah, essa sucesso em vendas, tá, pessoal? Olha que legal, os bordados na manguinha. Pode comprar, que isso aqui também vai vender super rápido. Não é uma peça que você vai comprar e ficar parada no seu estoque. Detalhe do lastec, né? Sim, a manguinha também, bem franzidinha. Esses detalhes nas mangas fazem toda a diferença. O bom é que aqui tem variedade nas manguinhas. Porque tem loja que tá vendendo só texante normal, né? Sim, o diferencial é as mangas das nossas peças, né? Então nem precisa comprar em outro lugar, né? Não. Já compra só aqui, tá, gente? E é na viscolaicra também. Viscolaicra também, né? O bom é que tem muitas cores, as cores que estão super em alta. Essa é quanto? Essa sai R$25,00 no atacado. R$25,00 com bordado. Ah, e agora é essa. Sucesso, né? Sucesso. Gente, olha, pode falar delas. Lindas demais essas. Essa daqui também é a nossa texante de luxo, com manguinhas aí na organza. A manguinha também franzida com elastec, né? Que é sucesso nas nossas vendas. Olha o detalhe da costura, né? Costes, né, em detalhes, rica em detalhes aí pra vocês, né? Do M ao GG também, disponibilidade, variedades em cores. E tudo combinando, né? Todas combinando, né? O bordado com a estampa da manga. E naves com lycra também. E mais de oito cores aí disponível aí na nossa cartela de cores pra vocês. E o preço dessas? Essa sai R$25,00 no atacado. Nossa, R$25,00. E essa aqui também vai ser... Qual o preço dessa? Essa aqui sai R$25,00 também no atacado. R$25,00. Já muda aqui a parte da frente. Olha, tem um... Você pode fazer um elástico aqui também. Um laço, né? Na verdade, um laço. Esse aqui é o tamanho G. Pra vocês verem que não é pequenininho, é grande. E também tudo combinando a estampa, né? Com a cor da texante. E sempre, né? Uma frase. A gente vende super bem essas estampas com frase, né? Tem uma ótima farida. Frases evangélicas também, né? Pra você que trabalha com o público. Olha só. Essa aqui também tá muito linda, tá, pessoal? E esse aqui é o tamanho G também. Olha só pra vocês verem que não é pequenininho mesmo. E ela envia pra todo o Brasil. A partir de quantas peças? Nas compras acima de R$250,00, a gente já envia aí pra todo o Brasil e exterior também. E agora tem mais modelos. Agora esses aqui, manga longa? Manga maior? É, manga longa, né? Pode falar desses. Agora pro inverno também tá saindo bastante. E o detalhe dessa peça aqui, né? É o decote em V com pérolas, né? Uma peça aí bem customizada aí pra tá agregando mais valores. Variedade também em cores. Nossa cartela de cores aí com mais de oito cores disponível no nosso site. E tamanhos também do M ao GG. Gente, aqui não acaba não, viu? Aqui tem muito mais pra vocês. Tem aqueles modelinhos já com strass também. Esse aqui é o tamanho P. Vai ser de quanto essas aqui? Essas aqui saem R$14,00 no atacado, que é o nosso carro-chefe aqui da loja, né? Mais de 12 anos aí trabalhando com essa linha aqui. É, sucesso. Não pode faltar não, né? Sucesso. Os nossos clientes aí arrasam nas vendas. E tem aplicação também. Com detalhes, né? As nossas peças. São as peças básicas, mas porém todas têm trabalho nas peças. Essa aqui mesmo é uma peça com um laço que tá super tendência agora, né? A gente sempre busca tá inovando aí as nossas peças. Essa aqui também é uma peça, né? Com aplicação. Aplicação aqui em alto relevo. Olha só como vocês podem ver aqui essa peça, né? Vocês não encontram essa peça por R$14,00. Isso mesmo, gente. R$14,00 tá barata. Super barata. Aqui também uma estampa também que é tendência agora em cereja. Então, assim, infinitas possibilidades de estampas aí pra vocês estarem escolhendo aí no nosso site. E a forma de pagamento aqui da loja? A forma de pagamento, né? É cartão. Cartão, depósito, referência, fixo. Então tá fácil, né? Várias formas aí. Gente, aqui tem muito modelo, tá? Tem muita estampa com muitos detalhes. Vocês precisam chamar no WhatsApp que fica passando no vídeo. O link também fica na descrição. Tem esse tamanho aqui que é o tamanho maior? Essa aqui a gente trabalha, né? Que é a nossa linha Plus Size do G1 ao G4. Essa daqui ela é um G3, mas porém vai até o G4. E o teu G4, Beste, qual a numeração? Tá vestindo até uma numeração 54, por aí. Tamanho muito bom, viu, gente? E aqui, ó, a T-Shirt tradicional. A golinha também pra não relaxar na ribana. Com detalhe em aplicação também. Detalhe em bordados, né? Essas que são sucesso em vendas também, né? Sucesso. Essa aqui é a da nossa linha, né? Básica, porém no algodão com a golinha de ribana, como você falou aí, né? E também variedades em bordados aí pra vocês. Olha essa, gente. Linda demais. Perfeita. E o preço dessas? Essa sai por R$17,00 no atacado. E fora que nós nem vamos conseguir mostrar tudo o que tem, porque aqui a loja é muito grande. Tem muito mais pra vocês. Mas nós mostramos quase tudo que tava aqui em cima. Quase todos os modelos, né? Mostramos aqui pra vocês. Então vamos relembrar mais uma vez o pedido mínimo da loja. O pedido mínimo da loja é ir pra vocês, né? Nas compras, acima de R$250,00. A gente já envia aí pra todo o Brasil e exterior também. Gente, fora que é pouco. Porque olha só o tanto de coisas que nós mostramos. Lembrando que tem muito mais. Então faça seu pedido. A loja fica onde aqui? Fica aqui na região da 44, no Mega Moda Park, loja 219. Tá fácil demais. Se você tiver perdido, pode pedir a localização. Lembrando que pra você que não consegue vir até Goiânia, ela envia pra todo o Brasil por transportadora, correia, excursão, aéreo. Do jeito que você quiser, só fazer o pagamento, né? E só reforçando também sobre o pedido. Na hora de você estar montando o pedido, você pode também estar variando os modelos. Não precisa ser exatamente R$250,00 só de um modelo seu. Você pode estar mesclando a variedade de modelos que a gente tem. Montar do jeito que você quiser, né? E toda semana tem novidade dentro do nosso site aí pra vocês, né? Tá escolhendo aí, comprando. O site funciona 24 horas, então? 24 horas. Então você pode fazer o seu pedido sozinho. Ou chamar no WhatsApp também as vendedoras. E aqui tem uma equipe preparada pra atender todos vocês. Tem mais alguma coisa que você queira falar pro pessoal? Não, só isso mesmo. Aguardando agora, né? Pra poder nem aproveitar aí as novidades, os nossos lançamentos. Como eu disse pra vocês, toda semana, né? Tá chegando novidade. E é isso. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.